E aí, gente! Não, 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 mano, gritei demais, que vergonha E aí, galera, e aí, gente, aqui quem fala é o Will E a gente tá aqui no episódio 4 Will Smith? Caraca, eu sou seu fã Mano, eu parei de falar dessas coisas no vídeo, era pra ser family friendly É, cara, assisti na TV da só Meu pai não tem ouvido Nem rima, nem rima, mano, o cara fala meu pau no ouvido, nem rima Mano, olha o que eu peguei aqui, velho Olha o que eu peguei aqui, mano, tem comando no jogo Uau, não, 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 vem de uns 13 Deixa umas tochas assim de ritual, velho É, deixa ela aí em cima Peguei uma tocha desligada, mano, parece um... Joga essas tochas fora, mano, peguei Não, coloca aqui em cima, coloca aqui em cima Tô fazendo aqui aquela escadinha, mano Mano, o que vocês fizeram com a minha cruz, velho? Mano, vocês fizeram? Cheguei a ferramenta porra Olha aqui Ah, mano, ô louco, eu vou... Ô, Polar, ô, quem grifar, banhe, hein Bane quem grifar Olha aqui, olha o que eu fiz Precisa proteção aqui, galera Precisa proteção aí, galera, ó, tá vendo? Ô, velho, ô, Polar Não, não, é o Polar não, velho É o Fear of Cats, eu confundi Deixa eu ver se tem um baú aqui Não tem nem um baú, então não vai pegar nada Ô, Fear of Cats Bane quem grifar, mano Bane quem grifar Se tivesse um baú Fear of Cats, você grifou? Não, acho que foi outra pessoa Tipo você Não, eu tava fazendo a construção ali, ó Tá vendo? Não Sim, mano, eu tirei print, mano Aí, ó, olha isso Os caras fez eu fazer uma cruz pior do que aquela, velho Uma bem pequenininha Nossa Igual o teu Nossa O meu é, o meu é grandão Não, mentiroso Você já falou pra mim que é pequeno e gosta de ter pintado pequeno Não, na verdade, eu te dei até foto e mandei pra ele Então, não Fake Fake Nery Ó, gente, eu até mandei foto pra ele, então, tipo assim Fake Nery Tô brincando, tô brincando, tô brincando Fala aí, Polar Mas não, não Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, galera Tô brincando, galera Eu não mando foto pra ninguém Eu não mando foto pra ninguém, cara Eu não mando foto pra ninguém Ok Pô, gente Da verdade, vamos fazer uma cidade Mano, já acabou essa coisa de cidade Ninguém quer mais essa cidade chata Ah, mano, então as coisas expulsam Banido Não, não, não Não, faz Não Banido 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 Não, eu tô construindo também. Eu tô construindo aquela coisa, aquela torre ali, ó. Ah, eu tô construindo aqui, ó. Eu mandei print lá no grupo que o... Ah, Fear of Cats. Mano, que que é isso, cara? Não tô a mão. O Fear of Cats tá roubando... Galera, acho que essa série já aqui já foi pro brejo, galera. Esse aqui é o Felipe Neto, aqui, ó. Ele é criativo. Verdade, verdade, verdade. Aí é paia, hein? Tô criativando. Tô criativando? Ah, você é muito inteligente pra ter... Você causou no criativo, cara. Mano, que boa... Mano, que piada é essa, velho? Quá, quá. Meu Felipe Neto. Quá, quá, eu sou um pato. Quá, quá. Hum, churrasco. Mano, os animais não tocam. Tô decepcionado. Foi o Felipe Neto, mas eu não vi aqui. Heroprine. Deu um autógrafo. Carne. Eu tô com um de coração. Heroprine. Come flor. Me copiou, aí. Me copiou, Heroprine. Todo menino me copia, porque... Por que te copiei? Por que te copiei? Ah, não. Por que eu me mataram, cara? Por que eu me mataram? Por que eu me mataram? Como que eu ativo o U? Como que ativo o quê, cara? Como que ativo o U? Como ativo o U? Não, esquece. Eu acho que já tá ativado. Mano, você aperta... Você vai... Você aperta o U no seu teclado. Caraca. Seus bostes. Que isso? Parece o Felipe Neto. Você vai colocar a casa em fogo. Não, você tava queimando o... Ô, Fiofcast. Podcast. Fiof Podcast. Mano, eu vou pôr o nome desse episódio de Fiof Podcast. Mas a ideia foi minha. Não foi, não. Você nem foi proposital. Eu que falei ainda. Fiof... Pode... Ah, gente. Desisto já desse mundo aqui. Ai, eu não quero... Eu botei a roupa. Gente, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quer vir morar comigo? Ai, eu não vou decidir. Ah, o Civil pareceu. Eu já vou nem perguntar. Civil. 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 Eu vou te empurrar. Civil. Você também não for. Civil. Ai, Civil. Não, não. Ai, Civil. Ai, Civil. Ai, Civil. Ai. Ai. Mano, o que eu tô fazendo? Que isso? Ai, é, é. O que você tá fazendo com sua vida? Uau. Que épico. Meu Deus. Que épico. Oi, Civil. Oi, Civil. Oi, Civil. Oi, Civil. Oi, Civil. Mano, na minha escola, velho. O cara lá escreveu, tipo, na chamada, assim, era pra escrever o nome de todo mundo. O cara colocou no sobrenome do cara esse daqui, ó. Mas eu não vou chamar ele de... Eu sei que é o sobrenome. Tem que pôr isso daqui, ó, mano. Todo dia eu vou chamar o cuno. O professor, mano, a professora vai chamar ele de pinto agora, tá dando... Tem que te pôr isso daqui, ó. Por que tu disse isso? É, blá, 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 caldo de la penne. Ela tá em dois N. Mano, caldo de la penne é massa, mano. Penne é massa. É massa. Massa, mano. Penne é massa. Cê gosta, né? Mano, sai um porco do alto. Fio, eu fiquei a espicadura do santo. Mano, que boa terra. Tô diminuindo a TP, que eu tô no meio do nada. Eu tô caminhando. Ganhei, ganhei. Deixa que eu dou, deixa que eu dou. Oi. Ó. Churrasco. Difícil de escrever. Vamos morar aqui, ó, civil. Civil, vamos morar aqui, ó. Civil, viu? Civil. Morreu. Ó, eu vou fazer uma casa bem aqui, ó. Ah, mano, sério? Você não me ama, não, mano? Chá, você me amava. Ai, ó. Tá ouvindo, o cara me mata. Ah, falou o Fih. Ô, Fih, ô, civil. Mano, o cara tá com ódio nos olhos. O Fih tá com ódio. Não, não. O Fih tá com ódio. Não, não. O Fih tá com ódio. Agora, ó, teve minha vingança. Mano, ó, essa rivalidade entre o Fih e o Fih e o Fih e o Fih está, ó. Meu Deus. Mano, eu vou fugir daqui. Não me dei mais. Animistro Lovers. Não me dei mais CP. Não me dei mais CP. Eu vou embora daqui. Não vou mais jogar. Vai, então. Vai embora. Vai embora. Eu vou embora. Nunca mais volte. Vai e nunca mais volta. Nunca mais volto mesmo. Nunca mais volto mesmo. Animistro Lovers, mano. Quanta hora. Quanta hora. Ah, mano. Para de uma coisa. Olha isso. Mano, eu tô erradito dormindo fora da cama, véi. Tem, eu vou tirar a pretiça aqui. Vou tirar a pretiça aqui. Ué. Ah, não, cara. Que isso, Mano. Vou mandar lá pra um grupo. Olha isso, véi. Olha o cara. Ah, não. Minecraft stop, pô. Para de lagar. Ô, gente, olha lá o grupo, Mano. Olha lá o grupo. Olha a print. Olha a print. Cadê? Mano, o Atahel. Oxi. Por que não pode falar o Atahel, véi? Tem algum problema. Não é possível. O Atahel, o Atahel. O Atahel, o Atahel. O Atahel, o Atahel, o Atahel. O Atahel. Não é verdade. Sabe uma coisa que deixa o vídeo sem alcance? Irmão, irmão, irmão. Irmão, irmão. Irmão, irmão, irmão. Sabe uma coisa que deixa o vídeo sem alcance quando fala? Ah, mano. Se alcance? Ah não, sabe a palavra proibida Que não dá alcance pro vídeo Não faz o vídeo aparecer Não fala, mano, louco Não quero editar essa coisa aqui Só pra tirar uma falhinha Uma falhinha Uma falhinha Você é uma falha Eu sou isso daqui Eu sou isso daí Olha aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O creeper quase explodiu a nossa casa aqui Ô gente, vai dormir Ô gente, eu não tenho cama Ok Vai dormir Fear of peidos Meu Deus, porque eu... Sabia que realmente existe uma fobia disso? Eu sei Mentira, não sei não Fear of caralhos Vou dormir com o Polar aqui, mano Vou pegar teu primo Se quiser sim Se quiser sim Se quiser sim, mano Ah, vai deixar então Então eu vou pegar E... 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 Polar quer pegar sua prima, hein E... De nada Me desexplicar, mano Me desexplicar, mano Sai fora Sai fora Sai fora Não era você que tava fazendo vozinha Não, mas é que é por isso que eu saí fora Não, não dá nem pra dormir Polar, mano Você se mexe muito, velho Meu Deus E ronca também Mano, olha isso Mano, mano Olha o Furf Cat Olha o Furf Cat Tá bravinho Tadinho Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Pô, cara, eu mato Não, não, não O que que eu falei, velho Mano, eu tô com um problema Mano, você viu o que eu falei? Não, não mato, não mato Não, eu ouvi Não Eu morri Eu morri Eu morri Eu não vou nem repetir o que eu falei Porque, mano Tô com algum problema Não tem como Eu não sou isso daí, gente Eu não sou isso daí Que vai tá aí, ó Tá abusando Tá abusando do Eu não sou isso daí É que eu acho que É que o O vídeo do meu padrasto Vem aqui, mano O cara tem humor muito ácido, velho Deu a acostumar a ficar falando essas coisas Ó, mano Ó, ó Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui É que tem barraquil nessa versão O cara deu barraquil em mim, mano Eu morri do nada Eu morri pro mundo O cara morreu pro mundo, velho Você é um fraco mesmo Não, mano Ele deu barraquil Quem mandou não estudar Não se dedicar Morreu pro mundo mesmo O Furf, ele me deu barraquil, mano Tem barraquil nessa versão, cara Tem isso, mano Então fala barraquil pra ver se tem Fala baixo Fala baixo Ai, ai, ai Eu falei, eu falei Não, não tem Não, mano Tem sim, mano Mano, não tem não Vou dar barraquil em mim mesmo aqui pra ver Só pra testar Vou dar barraquil em mim mesmo Não tem barraquil Eita, não tem barraquil Deu certo Não dá agora, por favor Por favor Eu tô andando mal, velho Não tem barraquil, mano Não tem Tem barraquil nessa versão Tá ficando doida Tá ficando doida Desde que lançou o chat Teve barraquil, mano Eu não dei barraquil Mano, eu não dei barraquil Vai na Minecraft org Eu vou dar barraquil em mim mesmo Só pra ver se esse é repertório É, tem que escrever barraquil, mano Mas eu tinha Eu sei, mano Meu Deus Não nasci ontem Ai, tem memo, hein Não? Tem memo Pior que sim Pior que sim Pior que sim Vamos morar lá Você viu Aqui você vai estará seguro E faremos nossas coisas Ah, beleza Me traiu, né Tá bom Me traiu com o fio a Ficates Não O Ficates não é um inimigo Não é inimigo É um recorde Enemigo do logo Caraca, mano Tá com a coisa de um jogo Eu tô brincando Tô brincando Eu vou até trazer uma vaga A vaca pulou em mim A vaca pulou em mim Eu sou o esqueleto Eu sou o esqueleto Eu sou o esqueleto Eu sou o esqueleto Eu não entendi por que Que negócio não tá Olha a aranha Olha a aranha Fala, galera O que que eu ia falar Sobre o seu pai Eu vou pagar pensão Em dia 20 Aranha não morre Junho Mano, o que que eu tô falando Eu tenho algum problema Nossa, como é doidinha O cara falando, mano Mano, por que que ele escreveu o meu nome aqui do nada, velho? Por que o cara tá falando isso, cara? Por que essa cara se chama... Vou tirar Vou meter o que ele falou Vou meter o que ele falou, mano Vou tirar, mano Me dá pp, me dá pp Calma, meu Você é só meu Você é suí Você não tá pp, então A bota de cora dá mais... Dá mais... Defesa do que a... Pitoral Depenta se tu é macho Depenta se tu é macho Depenta se tu é macho Se ele não for o que você vai fazer O cara é machista Sou machista Sou machista Sou misógeno Caralho Quem tem esse range dead aqui, mano? Eu não quero esse range dead Eu tô brincando Oh, oh Me ajuda nessa casa Tá morrendo Meu jogo tá me mandando lá pro Void Sai do jogo Sai do jogo e entra O cara tem um bloco Ah, não Não, não, não Não, não, não Tô de brincadeira Eu quero meus itens de volta Bloco de água, mano Eu quero meus itens de volta Eu quero meus itens de volta Bloco de água Eu quero meus itens de volta Ninguém vai devolver Ninguém devolve O Paulo pegou tudo do baú Um bloco de água Ah, mano O polar pegou tudo Mentira, hein O quê? Quem fez um lago aqui, véi? Dá pra eu nadar agora Galinha O cara levou dano Vamos tomar um banho aqui, véi E essa galinha, véi? Ela pulou na água É a Josefina Ai, que bonitinha a galinha Eu fiz isso aqui, ó Eu mandei até print É a galinha Josefina E a Josefina E a Josefina E a Josefina É a Josefina Eu não sei Eu não sei Ô Josefina, vem aqui, minha filha Vem aqui Sabe que eu falei esse nome, né? Que bicho com o que volta aqui Então, você é um copião Não, não Sim, sim, sim Copião? Sim, sim, sim Olha aqui, ó É sim, sim, cara Tá, mas Espera, cadê Meus itens aqui Mano, aqui é só meu, tá? Aqui só tem minhas coisas Eu sei, mas eu quero meus dois baús E minhas outras coisas Eu não tenho nada a ver com isso Aham, aham Olha o Creeper Que lindo Creeper Do, do, do O que é 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 bom, né? Coitado Mano, que... Mano, deixa o Fio é figatas lá Ele tem medo, ele tem medo do... Da, da... Da Kinetian Ah, mano, a Kinetian, ela ficou selada na internet, mano Matou o cachorro Por isso mesmo Ah, não Eu queria que o Golarte Eu queria que o Golarte é belíssimo O Polarte O Polarte O Polarte Nossa, mas é Polar mesmo Por que eu falei isso? Eu sou retardado Gente, meu Deus, que casa linda Polarte Belidolfine Colado Dolphine Belidolfine Golfinho Ah, eu vou roubar tudo que tem aqui na NISC, mano Você tem uma mini casa? Ok Oh, porra Mano, o cara tá usando o comando pra fazer uma fonte O que que você quer, Polar? O cara tá... Eles viram uma casa aqui Que porrinho Mano, ele tá usando cheats, mano Não dá pra jogar com ele Olha, uma casa Eu só minerei água Minerei água, mano Minerei água Eu vou te ensinar, velho Qual cozinho Qual cozinho? Qual cozinho? Oxe Dá pra minurar água Qual cozinho? Deixa eu ver se minhas coisas estão aqui no baú Porque pode... Eu vou tentar fazer uma casa nessa Skyland Não tô ficando colar assim aqui, mano Mano, o que que você tá fazendo se eu ficar? Mano, dos gatos O que você está fazendo? Mano, o que que você tá fazendo colar? Assim não, hein Não vai ficar assim não, hein Polar tá parecendo, tipo... Não sei, um NPC Porque ele só tá andando aqui, velho Rosas Tem graça aí Beleza Por que que eu tô matando aqui, mano? Vai, mano Eu tô comendo de vida, mano Alguém quer ir, mano? Eu vou pegar a minha casa Também? Eu disse Eu Se não me desenvolver, eu vou pegar aqui da casa Mano, oi, a gente conseguiu tudo isso juntos, civil Por que você vai roubar de tudo? Eu tô lá atrás de comida Não, aqui tinha uma fornalha aqui que era minha E uma cama que era minha Tá bom, então pega a tua cama E pega a tua fornalha e eu ia embora Não, não Na verdade, eu acho que era assim mesmo Vou deixar do jeito que tava Ô, Fearf Kids Eu vou te ficar te seguindo até você me dar as coisas de volta Mano, parece um porquinho da Índia Parece um porquinho da Índia, velho Eu tô seguindo o Fearf Kids sem parar, mano Parece um porquinho da Índia 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 Um porquinho da Índia tem... Tem a palavra porco É verdade Por que que é porquinho da Índia? É aqueles ratos de... Eles são usados de experimento, velho Em outros países Ah, tá Tô seguindo o Fearf Kids sem parar, mano Por que o Fearf Kids sem parar, porquinho da Índia? Por que o Fearf Kids sem parar, porquinho da Índia? Porquinho da Índia? Porquinho da Índia? Porquinho da Índia Não sou eu O cara tá... Tá sem supressão de ruído Oi Ai Não sou eu Eu vou seguir o Fearf Rebolando Eu vou seguir o Fearf Rebolando aqui Rebolando aqui ó Eu vou seguir o cara rebolando aqui Rebola, 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 rebola Você viu, vou fazer uma cama pra tu, mano Não, cara minha Beleza Nossa, eu não estou aceitando a humildade dos outros Eu não aceito a humildade, porque eu sou um... Umidade, eu não sei Seca pagodinho Seca pagodinho, mano Eu sou pedrão, mano, eu sou pedrão, cara Eu não aceito a humildade Mas eu estou com meio coraciono Gente, cada um faz sua casa Cada um faz sua casa É, eu estou fazendo aquela skyland ali Sério? Eu vou ver depois, hein Tá bom, mano Eu nem fiz a casa, só estou... A minha já está ficando bonita Mentira Mano, eu vou fazer minha casa aqui Eu vi, eu lembro Você lembra? Eu vi primeiro, eu vi primeiro, é minha Aí sim Primeiro a presenciar a casa mais bonita do server Sim Isso mesmo Anis que viu minha casa Minha casa é a mais bonita, por enquanto Mentira, não Aquela casa ali quadrada Que foi feita primeiro Ainda é a mais bonita Vai ser do Feel of Cats pra sempre Mano, esse servidor aqui, mano, vai ficar lindão, hein Tampou a água Ô, mano Ah, não, não Ah, não Me roubaram, velho Agora eu vou ter que subir as escadas Mano, me roubaram, mano Eu vou louco, velho Eu vou embora Eu vou embora Não Não